Nunca teve um flashback? Teve, teve, um pouquinho. Ele foi seu grande amor, né? Foi. Sim. Esse cara sou eu Quem ganhou foi... Miriam Pinto Rios Como eu estou aqui Eu vivo Miriam Rios é a filha mais velha de quatro irmãos que nasceram em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Ainda na sua infância, seus pais se mudaram para São Paulo em busca de melhores oportunidades de vida. A senhora gostou de escutar? A chama em BC. Aos 17 anos, ela despontou para a carreira artística ao vencer na década de 70 um concurso de novos talentos no programa do apresentador Moacir Franco. Eles disseram lá uma só palavra que a gente já não conheça de cor e salteado. E depois foi muito engraçado. Ainda em 76, Miriam Rios teve a oportunidade de participar de uma das maiores novelas históricas da Globo, Escrava Isaura. Miriam fez o papel de Ana Matoso, conhecida como Aninha. Ela é uma bela jovem que, ao longo do tempo, desperta o interesse de Leôncio, um dos principais personagens da trama. Em 79, Miriam Rios fez o seu primeiro grande sucesso entre as novelas antigas da Globo, Marrom Glacé, que foi exibida como novela das sete. Juliano, você estava olhando de uma maneira tão assintosa para as pernas da Elisette que até eu fiquei com vergonha. A atriz interpretou Shirley, uma jovem recém-casada com um filho pequeno, mas que não se conforma com as atitudes do marido. Em 81, Miriam Rios interpretou a jovem Nina na novela O Amor é Nosso. No ano seguinte, em 1980, Miriam Rios participou da novela Coração Alado. Nessa época, entre uma novela e outra, Miriam Rios também apresentou algumas edições do Video Show. Está no ar! O primeiro programa de 85! Video Show! A moça era pobre e trabalhava servindo café num ateliê de moda. Afinal de contas, uma bruxa rica não pode ter uma vassoura fora de moda, né? Primeiro eu quero o apartamento. A atriz interpretou Ana Galhardo, uma das três filhas do viúvo Álvaro Galhardo. Eu preciso recomeçar a minha vida, né? Tem que ser em algum lugar. Em 98, Miriam Rios participou da novela das seis, Era Uma Vez, voltada para o público infanto-juvenil. Essa carta, meu filho, é de um antigo colega de trabalho do seu pai. A trama exibiu o cotidiano de três gerações para mostrar que não existe um tempo ideal para amar e ser feliz. Senda aqui um pouquinho cedo para a gente conversar. Mãe! Em 2002, foi a vez de Miriam Rios participar de O Clone. Uma carta do Dr. Overe, Anitta. Doutora Edna. O que ela diz? Pois é. Ele pede desculpas pelo que está fazendo. Eu trouxe para vocês lerem, olha aqui. Me mostra, me mostra. E depois de O Clone, Miriam Rios passou 16 anos sem aparecer em novelas. Ela passou a ter uma forte atuação religiosa na sua vida pessoal. E todos nós já sabemos que a nossa convenção é a área de área. Em 2002, tornou-se funcionária da Fundação João Paulo II, mantenedora da comunidade católica Canção Nova. Não existe aquele ou aquela que vai estar completamente convencido. Isso não existe. Outro exemplo do seu trabalho na renovação carismática é o lançamento do CD Orações a São Miguel Arcanjo, que contou com a participação do padre José Augusto numa das faixas. Em 2004, a atriz lançou o livro Eu, Miriam Rios, que apesar do título, ela não considera uma biografia, mas um grande relato da sua conversão à igreja católica. Eu quero hoje falar com vocês sobre a lógica da fé. O trabalho de missionária de Miriam Rios também pode ser visto no seu canal no YouTube, onde ela publica vídeos com mensagens de apoio e orientações. Porque nós estamos passando por um tempo difícil e nós estamos perdendo um pouco a esperança, um pouco a fé. Em 2010, outro fato surpreendente na vida de Miriam Rios. Ela se candidatou a deputada estadual pelo PDT do Rio de Janeiro, atendendo a um pedido da sua igreja, e venceu. A atriz ficou apenas um mandato no cargo. E em 2017, Miriam Rios finalmente lançou a sua biografia. Deixa eu contar como foi. Mas de todos os aspectos da vida de Miriam Rios, o que mais chama a atenção é o seu relacionamento de 10 anos com o cantor Roberto Carlos, com quem ficou de 79 a 89. A atriz conta que o conheceu em 77, durante uma viagem de avião do Rio de Janeiro para São Paulo. O rei, por acaso, iria viajar sentado ao seu lado. Ele foi seu grande amor, né? Foi. E é. Esse cara sou eu. Pouco depois, ele a reconheceu como a jovem atriz do programa Mossa e Franco e puxou a conversa. Vou pedir o café pra nós dois. Mas você voltaria com ele se ele ligasse agora? Miriam, posso tomar um café com você hoje? Primeiro é pra tomar esse cafezinho e conversar. Quem ama não esquece, quem ama o amor é... Alguns meses depois, os dois voltaram a se encontrar na TV Globo, onde o cantor era contratado desde 74 para fazer o especial de fim de ano. Splish splash! Fez o beijo que eu dei. Nela dentro de si. Segundo Miriam Rios, a relação só acabou porque ela descobriu que o rei havia feito vasectomia e escondido dela. Pisei no freio, obedecendo ao coração e parei. Ele fez vasectomia e eu queria ter filhos. Eu soube. Se eu sou feliz, é bom parar. Ele se explicou dizendo que não tinha revelado porque tinha medo de perdê-la. Como é grande o meu amor. Ele me falava, ele não contava, ele não queria me perder. Ele não queria falar. Detalhes tão pequenos de nós dois. Mas sentindo-se enganada, ela decidiu pela separação. De que vale tudo isso se você não está aqui? A atriz posteriormente contou que algum tempo depois se arrependeu da sua decisão e tentou voltar. Menina, diga que você... Por toda a sua... Mas Roberto Carlos já estava se relacionando com Maria Rita, que viria a ser a sua terceira esposa. Estou amando loucamente a namoradinha de um amigo. E sobre o seu relacionamento com o rei, Miriam Rios também já contou outras coisas bastante curiosas. Querem acabar comigo. A atriz revelou que Roberto Carlos era muito ciumento e possessivo. Os botões da blusa Que você... E você, amada amante Faz da vida... Tanto que por ela ter posado nua duas vezes para a revista Eliella, em 78, antes mesmo deles se envolverem, ele comprou as fotos para que os ensaios não se repetissem. Então eu corro demais Sofro demais E depois de 16 anos sem fazer novelas, Miriam Rios surpreendeu o público em 2018 ao participar de As Aventuras de Poliana, do SBT. Mas da próxima vez, os dois vão levar a advertência. Ela interpretou Ruth Goulart, a diretora de um colégio. Agora vocês podem sair. Tem 17 anos que eu não namoro. Não sei, não entendi Vocês precisam me explicar Então, mas 17 anos, mas nem namorando mesmo. Achei que era só o sexo só. Sem beijar na boca? Não, sem beijar na boca. Ah, mira. Jesus Cristo Eu estou aqui Tudo azul e branco, verde e amarelo Quando eu estou aqui Eu vivo É proibido fumar Diz o aviso que eu li Enquanto o Cadillac consertava Eu usava o Cadillac Bim, bim, bim Eu quero ter um milhão de amigos E bem mais forte Quem ganhou foi Miriam Pinto Rios Eu quero ter um milhão de amigos